Eu só quero melhorar as coisas E eu preciso ter certeza de que você compre Que se tem algo que anda errado Lembra que eu tô bem do lado pra te socorrer Se deu medo ou deu pra trás É só lembrar que logo mais eu vou aparecer Eu serei um faz-tudo Faço tudo, eu sei o que for Sou mais que mulherzinha, baby Dá essa forcinha, baby Você é seu produtor Então você nem é homem, o homem sou eu Ai, ele não tá me escutando Se o bicho tá pegando é só ligar Que eu tô chegando e eu sou bem feliz Mas não tem nenhum bicho pegando, hein? Se o contínio e tu e eu Te me venceu, te me perdeu, tá tudo bem É nóis Sei, meu lugar é na sombra Mandindo um barco a todo vapor Eu não nasci pra coincidente Nem um cacete, baby Isso é seu produto Você devia escutá-la em geral, tem razão Tome o recolho Sou mais forte e muito humano Você pode acreditar na hora do não ver Eu tenho de segurar Se a planoa tá curada Mas, meu pai, será que não? Tá tudo bem? Mas, qual é que não? Tá tudo ok Amor, quem? Ah, quem? Pode tentar me proteger Será que podemos mudar de assunto por favor? Não, até que entenda Se você cair no chão Tem um irmão que esteja a mão E esse irmão só é Você me deu Não seja cínico Então, meu bem, não faça pouco Desse alguém que a vida foi Quem deu? Se a vida dela agradeça Ou vai recusar o pavão Não tem mais Não tem tão mais Casamento é sua vez Sua vez de se tocar Enfilar o seu marxismo Na vida dela mesma Me deixa ser Eu vou controlar que eu faço ser Ih, mas o que você vai fazer agora? Vou pegar carro pra você, rapaz Ele aconteceu O lugar é meu É direito meu Pra quem percebeu Hoje eu sou seu Pronto Eu vou controlar que eu faço ser Se eu faço Tô